Olha só, no começo de toda a temporada, eu sempre uso algumas skins antes da hora pra fazer várias trollagens por aqui. E como sempre, muita gente fica comentando como que eu faço isso, perguntando como faz pra acabar usando elas também. E é exatamente isso que eu decidi ensinar pra todos vocês nesse vídeo. Se a gente reparar aqui na página do Passa de Batalha, em breve aparece, né, com uma skin secreta, a skin da mensageira. É essa skin toda roxa, né, muito bonita, mano. Olha só. E a gente sabe que ela já aparece nos trailers do Fortnite tem algum tempinho, desde o começo da temporada 3. Então ela vai ter uma participação muito grande que já tá sendo revelada aqui no jogo. Mas aí que tá, ainda faltam 41 dias, como você pode ver aqui, pra essa skin chegar. Mas vale a pena te lembrar também que ela já pode ser encontrada dentro do jogo. Se você vier nesse local durante as suas partidas públicas de Fortnite, no Battle Royale ou qualquer outro modo que tenha outros jogadores, você vai dar de cara com a nova chefe mítica da mensageira bem aqui nesse altar. Deixar aquele seu like agora nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. E se já é um inscrito, clica no sininho e marca a opção toda. E é exatamente com essa chefe mítica por aqui que eu vou tentar fazer algumas trollagens nos próximos dias. Que eu já quero até que vocês comentem ideia aí embaixo de coisas que eu posso fazer com ela. Mas aí que tá, se essa skin ainda não liberou no passe de batalha, como eu vou fazer pra estar usando ela nas trollagens? É exatamente esse método que eu vou te ensinar, mano, pra evitar que todo mundo fique perguntando. Ou quando alguém perguntar, você já sabe como falar, é só pedir pra assistir esse vídeo aqui. Só não vale esquecer também de passar na sua loja de itens do Fortnite, clicar no botão de apoiar um criador, colocar o code Winkase e clicar em aceitar. Eu já vou caindo aqui pro templo da mensageira, porque a gente vai precisar cair perto dela. Além disso, também tem alguns critérios que você precisa ter pra conseguir usar essa skin antes de todo mundo aqui no jogo. E o principal deles é que você precisa ter tido o passe da temporada 4 do capítulo 2 do Fortnite. Porque eu não sei se vocês lembram, mano. Essa skin que eu tô usando, né, a conhecida mística, ela foi uma skin aí da temporada 4 do capítulo 2. E ela é uma skin que tem um poder, né? Ela tem esse emote aonde você pega a caveira dela na mão e simplesmente se transforma em uma outra skin aqui do Fortnite. Mas acontece que ela também tem um outro poder. E você consegue se transformar dessa mesma maneira, só que no último inimigo que você eliminou. E o mais legal disso, mano, é que não vale só pra players, né? Você também consegue usar esse poder contra jogadores aqui no game. Então, basicamente, a gente vai ter que tentar eliminar ela com essa skin e depois se transformar nela. Então, bora, bora. Eu só espero que a chefe mística ainda esteja ali, né? Senão foi todo um esforço feito à toa. Eu acho que ela tá aqui, rapaziada. Alguém tá atirando nos lobos dela. Mano, ela tá por aqui sim, véi. Ó o cara aqui, inclusive, mano. Consegui eliminar ele, protegi ela. Eu protegi você, chefe mística. Por que você tá atirando em mim, né? Mano, a gente não pode ficar muito tempo em sequência atirando nela, não, né? Que pra chegar algum safado é dois palitos. A gente tem que sempre atirar e ficar de olho aqui nos arredores. Mano, eu não posso nem gastar todas as minhas munições da arma, né? Mas bora, bora, bora. Vamos continuar metendo tiro nela, então. Que parece que agora o caminho tá um pouco livre por aqui, pelo menos, mano. Mete essa MGzada. E beleza, rapaziada. Eliminei ela. Agora eu já vou pegar aqui, então, essa arma mística. E vamos correr um pouco pra longe daqui, né? Pra evitar que algum curioso venha pra cima de mim. Olha só, eu posso usar o emote. E parece que eu tenho que esperar passar esse efeito prateado, né? Calma lá. E beleza, olha só, consegui usar o novo gesto embutido da mítica. E eu virei a mensageira, mano. Que loucura, rapaziada. Essa é a única maneira que a gente tem até agora de usar essa skin antes da hora. E vale a pena te lembrar também que se você causar um dano em algum player ou eliminar outro jogador, você perde essa skin. Então eu já vou tentar fazer uma antecipação aqui pra vocês de alguma trollagem, mano. Eu vou ficar andando com ela. E vamos ver se eu vou conseguir fingir pro pessoal que eu sou algum chefe mítico ou qualquer coisa desse tipo, né? Eu não acredito que deu certo, mano. Eu tô usando muito ela. E eu quero fazer um teste, né? O que será que acontece se eu arremesso a granada aqui de cromatizante? Enquanto eu sou a mensageira, olha só, eu viro a mensageira cromada, mano. Que doido. Pra usar o emote embutido enquanto a gente tá cromado não dá, né? Só que se a gente usa a própria granada na skin que a gente virou, ela também fica cromada. E ela sim é o verdadeiro poder do cromo, né, mano? É igualzinho o trailer aí do Fortnite. Que mostra pra gente ela se transformando na gosme e depois se destransformando. E uma das únicas partes ruins também é que a cada certo período de tempo, se eu não me engano, a cada um minuto, eu tenho que ficar usando esse poder de novo pra me transformar, né? Porque a gente meio que perde ele. Isso serve pra você também não conseguir se camuflar durante uma partida toda, né? Senão seria muito injusto com os oponentes, mano. E como eu não posso causar dano, senão eu vou perder a minha fantasia, eu roubei o carro desse miau esquelético e dei no pé, véi. Eu vou tentar me esconder aqui em cima desse poço de gasolina, bora. Eu não quero perder essa skin da mensageira até o fim da partida, rapaziada. Então eu vou ficar escondidão por aqui, mano. Seria top se desse pra fazer esse emote aqui caído no chão pra sempre, né? Que aí eu já ficava por aqui completamente escondido. Ai, 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 ai. Não deu muito certo a minha ideia, não, mano. Tinha um cara ali naquela moita e ele acabou me prejudicando muito. Vamos dar o fora daqui, rapaziada. Vamos dar o fora daqui. Peguei o meu carro, vou ter que me mandar antes que ele entre, mano. Se esse cara entrar no meu carro, lascou, né? Eu tentei me esconder no pior lugar possível, mano. O cara simplesmente viu eu me escondendo. Ele teve a mesma ideia que eu, né? De só parar em algum lugar e se esconder, mano. Mas bora sair daqui, véi. E bora, bora. Se destransformou da geleca, meu Deus, mano. Eu preciso me transformar na mística de novo. E um lobo chatão veio pular em cima de mim. Sai pra lá, lobo. Eu tomei um susto agora, mano, que eu não entendi nada que tava rolando, né? Mas beleza, olha só. Já consegui me transformar nela de novo. Véi, agora é só encontrar um lugar pra me esconder nessa nova safe. Eu vou ficar escondidinho aqui. Ela é basicamente da mesma cor das plantas que tem, né? Então é difícil alguém se ligar nela. Ok, a safe vai fechar, mano. Eu vou ter que me proteger em algum lugar. E eu vi que tinha um cara aqui do lado agora porque ele derrubou a pedra, né? Então vamos tomar um certo cuidado que ele pode tá em qualquer local aqui, rapaziada. Ele tá bem aqui na minha frente, mano. Bora vazar. Se eu causar dano nele, eu perco a minha skin, mano. Eu não quero perder a minha skin da mensageira, não, né? Tem um carro todo prateado aqui, véi. Alguém usou a granada cromatizante bem aqui em cima. Com certeza deve ter um player aqui nessa casa. Ó, acabei de ouvir um barulho muito, mas muito suspeito. E é aqui mesmo que eu vou me esconder, rapaziada. Eu vou até passar aqui pra região do telhado. E é aqui mesmo que eu vou ficar escondido, mano. Se eu precisava me esconder pra não perder a skin da mensageira, agora eu encontrei o local exato. Só vamos torcer pra daqui a 5 segundos a safe fechar pra cá, né? Que aí eu já dei sorte. E, ah, mano, a safe fechou um pouco pra longe daqui, mas não tem problema não, né? Olha só, mano, a safe já começou a bater aqui na porta, então. Já vou virar a nossa gosma. E vamos dar uma olhada no que que a gente pode fazer por aqui, véi. Eu vou tentar subir bem nessa pontinha aqui da árvore da realidade, bora. Vou até pegar esse gumelo aqui só pra ganhar um pouco de shield, mano. E vamos torcer pra essa região aqui tá safe ainda. Tem o cara da moita, só que tem algum outro que eu não sei onde tá, mano. Talvez os dois estejam até juntos, né? Minha gosma acabou, rapaziada. Eu vou ter que transformar tudo aqui em gosma também. E vamos torcer pra me dropar mais cromatizante. Bora, 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 bora. Dropou mais um, boa. Agora eu vou ter que subir pra cá. E, mano, essa moita tem muito um jogador, véi. Não dá pra confiar nessa moita, mano. Eu tô até vendo ele se mexendo ali, né? Ele vai ter que sair de lá porque a safe fechou, rapaziada. E eu vou fazer o quê, mano? Inclusive, é aquele miausculo lá daquela hora, rapaziada. Tchau, tchau pra ele. E olha só, mano. O outro cara desceu aqui. E... Ah, não, mano! Por um tiro esse cara não foi eliminado. Eu não consigo acreditar nisso, véi. Essa partida merece o seu like, mano. Se inscreve aqui embaixo porque isso não foi justo, pincazão. E se você assistiu até aqui, comenta F aí embaixo pra eu saber. Muito obrigado pra quem assistiu, até o próximo vídeo. Tem muito conteúdo legal todos os dias aqui no canal. E eu fui.